Ação de reintegração de posse É quando alguém que se julga dono de certos lugar ou objeto decide recuperar a posse desse bem material. Digamos que Andréa seja dono de um terreno, mas esse local está sendo ocupado por outra pessoa, mesmo que essa pessoa não seja a dona. Nesse caso, Andréa tem o direito de entrar com uma ação de reintegração de posse para reaver o que é seu. Comodato é quando alguém faz um empréstimo gratuito a outra pessoa, com tempo de devolução já discutido por ambas as partes. Ação de reintegração de posse por comodato é quando uma das partes não respeita esse tempo e o possuidor exige a devolução do que foi emprestado. Se Joana emprestou uma casa para José morar pelo período de um ano e, passado esse ano, José não devolve a casa, Joana pode entrar com uma ação de reintegração de posse. O valor fixo decidido pela terceira turma do STJ para uma ação de reintegração de posse é o mesmo do imóvel ou objeto perdido pelo possuidor. Se José não devolve a casa para Joana, ele deverá pagar a ela o mesmo valor do imóvel. No caso, se a casa custar 300 mil reais, ele deve pagar 300 mil reais. A ação de reintegração de posse com pedido de liminar é quando uma das partes entra, com uma ação, o pedido de liminar, para garantir que o processo não demore muito. Em casos de invasão de terra pelo MST, muitos fazendeiros ou proprietários de terras improdutivas entram com uma ação de reintegração de posse para reaver os terrenos ocupados. Se as terras estiverem improdutivas por um período maior do que 7 anos, o MST pode sim invadir aquele local, mas se as terras estiverem inativas por um período menor o proprietário pode reaver o terreno. Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal para ver mais vídeos.